Opa, aproveitando a praça aqui na minha cidade para fazer a parte 2 desse comentário que a gente fez de política monetária e de política econômica. Então, uma queda de braço entre a taxa de juros que o governo quer mais baixa, todo o governo quer taxa de juros mais baixa. O Lula tinha um vice-presidente quando ele foi presidente de 2003 a 2010, que era o José de Alencar. E o José de Alencar é um empresário, ele é pai do presidente da Fiesp hoje, o Josué Alencar, se eu não me engano o sobrenome do Josué é Alencar mesmo. E ele era dono da Coteminas, uma empresa de tecido. Então, 45 dias ele reclamava aí da taxa Selic. Então, o governo em geral vai reclamar mesmo da taxa Selic. Mas não é só isso. O que o mercado está pressionando o governo é porque o governo está gastando demais e está sinalizando que está sem alternativa para cortar gastos. Aí o Haddad meteu uma MP muito louca que aumentava atributos, mas aumentava atributos sem respeitar a anterioridade. Olha aqui esse post que a gente fez lá no Instagram. Então, o Congresso fez o quê? Devolveu para o governo. Só que não é o Congresso que está criando gastos. Não é o Congresso que administra o país. É o governo. Então, o Congresso pode eventualmente ajudar? Sim. Mas quem toma medidas de política fiscal é o governo. E se a política fiscal não ajuda, a política monetária vem arrochando. E a política monetária é com o Banco Central. Quando o Banco Central define a taxa de juros, ele define a taxa de juros como? Então, no Copom, que acontece cada 45 dias, os diretores do Banco Central, todos votam. E o presidente do Banco Central tem um voto de Minerva, tá certo? São oito presidentes sendo preparados com o diretor-presidente, que hoje é Roberto Campos Neto. Mas o governo já tem maioria hoje até no Copom. Olha que igreja antiga. Isso aqui é onde a minha cidade começou. Vila Velha, no Espírito Santo. Olha que igreja antiga que você quer. Se eu não me engano, o nome dela é Igreja do Rosário. Super antiga. Vamos lá. Então, o Copom toma essa decisão ouvindo o mercado, ouvindo... Tô pegando uma série de dados, modelo econométrico e tudo mais. Tem uma série de informações pra tomar essa medida. Juro é uma medida. Cortar gastos aí é com o governo. E o que o governo Lula não tá querendo fazer é cortar gastos. Bem, a ministra Simone Tebbit disse que o governo tem até algumas ideias pra cortar gastos. Vai vendo aí, ó. Olha as ideias da ministra pra cortar gastos. Cortar benefícios. Cortar aí a postadoria dos militares. Onde a gente tá gravando aqui agora? Tem um quartel da polícia, tem um quartel do exército aqui perto. E a galera vai zoar aí, né? Os militares apoiaram o governo e agora vão tomando porrada, né? Toma o tempo todo, né? Toma o tempo todo. O governo sempre que dá, dá aquela pisadinha neles. Mas tem aí uma série de benefícios que podem entrar, né? Na falta da dona Simone Tebbit, do Haddad, pra tesourar, pra sinalizar pro mercado que há ajuste fiscal aí no governo. Vento, por isso que não tá atrapalhado, né? De que há ajuste fiscal no governo. E tá bom, sim, atrapalhando ali. E de que há austeridade. E eles não ganharam eleição prometendo austeridade também, né? Eles não ganharam eleição prometendo austeridade. Não ganharam eleição prometendo controle de gastos. Mas veja como as coisas estão feias. O governo Lula teve que dar um pito aí na sua base de professores aí de universidades federais, institutos federais de greve. Teve que dar um pito neles pra eles voltarem a trabalhar. Por vento da pente. Por vento da pente. Pra eles voltarem a trabalhar e saírem da greve. Essa região que eu tô chegando aqui, gravando, é uma região muito bonita, tá? Se você não conhece o Espírito Santo, você precisa conhecer. E esse lugar aqui é novo e é muito maneiro. Ali, ó. Aqui nasceu o Espírito Santo. Aqui é o Parque da Prainha. Aqui chegou o navegador que descobriu o meu estado. Aqui é a cidade mais antiga do Espírito Santo. O Espírito Santo nasceu aqui. É isso que tá dizendo ali, ó. E a gente vai aqui com o nosso bairrismo e te mostrando essas coisas que estão acontecendo. Então, nessa queda de braço, pessoal, olha o que vem acontecendo com o dólar. Com a cotação do dólar nos últimos dias. Nessa queda de braço, olha o que vem acontecendo com a Bolsa de Valores. Olha aí, ministro investigado. Ministro sendo indiciado. Tudo isso são derrotas pro governo. As pautas do governo vão sofrendo derrotas também no Congresso Nacional. E aí, isso vai enfraquecendo. E só dá pra dar um outro dado aqui, sem perguntar ninguém, nada. É o seguinte. O Lula já teve 87% de aprovação. A aprovação do Lula hoje não passa de 50%. Isso tem que usar um truque estatístico pra dizer também que quem acha regular tá gostando. Então, a aprovação do governo é muito baixa. É um governo hoje impopular. Tudo isso reflete aonde? Reflete no supermercado. Reflete no preço que você paga. Reflete numa tarifa que você paga. Reflete no tanto de impostos que já aumentaram desde 2023. E os caras querem o tempo todo aumentar novos impostos. É aqui que a gente queria chegar. Quando o governo não corta gastos, o que ele vai fazer? Ele vai criar tributos. Se ele cria tributo, ele encarece a sua vida. Ele encarece a minha vida. Você entendeu isso? E nesse assunto de taxa de juros que a gente tá comentando por aqui, o último Copom manteve a taxa Selic. Aí, pronto. Uma confusão danada. Mas manteve por unanimidade. Vamos fazer um vídeo explicando o funcionamento do Copom e o estabelecimento, seja das metas de inflação. Você entendeu um pouco melhor isso? Mas, virou uma confusão danada porque o Banco Central manteve a taxa Selic, vinha caindo e você sabe que a gente já explicou aqui. A taxa de juros caindo reduz também os juros que o próprio governo paga do financiamento da dívida. Então, o pessoal que tá no governo, o pessoal que é do governo, vai ficar aí nessa briga e daqui a pouco eles vão indicar o presidente do Banco Central. Daqui a pouco o governo vai ter o presidente do Banco Central. Dos diretores do Banco Central hoje, quatro já foram indicados pelo governo. E a última decisão, ela foi unânime. Ela passou uma mensagem de união aí da diretoria do Banco Central, dos membros do Copom, porque são oito diretores mais o diretor-presidente. Então, é extremamente importante a gente acompanhar e perceber o seguinte. Com o dólar mais alto, tudo que a gente consome vai ficar mais caro. Não porque a gente consome coisas importadas, mas porque o dólar, ele encarece tudo que é commodity. Então, muita coisa que você come é commodity. Então, tá avaliado em preços internacionais. O que você come é transportado por caminhão? Então, combustível é avaliado a preços internacionais. Então, a gente pode observar nos próximos dias e meses um possível encarecimento do nosso estilo de vida, né? Um encarecimento aí da nossa vida. Talvez isso nem apareça na inflação, porque a inflação é uma cesta de produtos. Mas a gente pode perceber aí a inflação de cada um de nós, né? Um aumento forte aí em muitos itens como alimentos. É extremamente importante a gente entender que economia é a vida da gente. É o dia a dia da gente. Uma decisão de taxa de juros, por exemplo, tem a ver e impacta na nossa vida, no nosso dia a dia. Olha o convento da Penha ali em cima, aqui em Vila Velha, no Espírito Santo. É bonito demais, né? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.